O apartamento de três dormitórios aqui na Vila dos Remédios, com uma vista linda como essa aqui à noite, que você vê a cidade toda iluminada. Um vizinho que é um parque, que tem lago lá dentro de 109 mil metros de área verde com ar privilegiado pra você. É o Portal do Parque 2 que eu tô falando. O Portal do Parque 1 já foi todo vendido, né? Eles já estão praticamente entregando os apartamentos daqui a pouquinho. Então aproveita, entregaram, vão entregar inclusive sete meses antes da data. Você que quer um apartamento de três dormitórios, aproveita agora então o Portal do Parque 2, tá? Ah, tá aqui na Vila dos Remédios. O acesso pra cá, pelas marginais pode ser, ou pela Castelo, pela Anhanguera também. Tem aqui perto o Parque Vila Lobos, os shoppings também, tem vários. Tem hipermercado. Eu vou falar do apartamento agora pra você. Três dormitórios com garagem, área de lazer. Vai ter piscina, quadra poliesportiva, playground, salão de festa, salão de jogos. Tem um decorado muito bonito aqui, venha conhecer. E eu vou dar uma ideia do valor à vista do apartamento. A partir de R$ 63.400, tem financiamento com a Caixa Econômica Federal. Esse plano só vale durante 60 dias. Então esse é pra quem quer, ó, tem que correr, acelerar, tá? Zero de entrada, zero durante a obra, nada então durante a obra. Os 12 primeiras parcelas, a construtora é que vai pagar pra você. Zero nas chaves e não tem intermediária nenhuma. Então, se quer aproveitar essa forma de pagamento, corre pra cá agora. Incorporação em construção, IME, vendas HBC. Vem, juntando, somando aí a renda de três pessoas da família, também a Caixa aprova. Tem que dar um mínimo de R$ 2.900. Então vem aqui, faz o seu propósito, vê como é que você pode pagar um apartamento de três dormitórios aqui na Vila dos Remédios, tá? Aqui é a rua Domingos de Braga, número 200. Telefone pra qualquer dúvida é o 3621-5566. Esse aqui é o Portal do Parque 2.